Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo enquanto passa o carro do pão, né, aqui ó, na rua, a gente vai informar que Roger Guedes está num atrito muito pesado com o treinador do Corinthians e ontem o treinador do Corinthians até se confundiu, né, até meio que desrespeitou o Corinthians falou, ah, o Roger Guedes quer jogar de ponta, quer jogar de centroavante e eu também queria treinar o Liverpool, então não caiu muito bem essa frase do treinador Vitor Pereira e o Roger Guedes está em eminente saída do Corinthians e caberia em qualquer time do futebol brasileiro e até mesmo no Fluminense que já ofereceu no passado uma proposta pro Roger Guedes e vai ter aí a aposentadoria do Fred no meio do ano pra ganhar esse ano precisa investir pra investir precisa que o Mário Bittencourt aja um pouco com a força dele de vontade, né porque no início da temporada eu falei, olha, você traz jogadores de qualidade você vai avançando na Copa Libertadores e consegue recuperar o dinheiro então o Mário Bittencourt não fez isso, né os jogadores que ele trouxe eram jogadores de oportunidade de mercado estava livre no mercado ali e não tinha nenhuma competitividade só o Nathan, né, que ele teve que exercer um milhão de reais mas o Felipe Melo estava de saída o William Bigode também já estava em um momento ruim no Palmeiras e não foi nenhuma contratação que ele falou não vou vir, claro que a gente elogiou essas contratações no início da temporada mas agora as coisas vão afunilando, agora as coisas vão ficando mais complicadas então nessa janela de julho vai ser uma janela que vai mostrar quem é quem e aí a gente vai saber se o Fluminense vai estar forte no mercado ou não eu já falei sobre a minha opinião sobre a SAF a SAF tem que ir para todos os clubes, aqueles que estão devendo mais de 600 milhões, 700 milhões não tem como você pagar uma dívida dessa em gestão pelo menos nos últimos, nos próximos 15 anos, né se a torcida for paciente pode até pagar mas de maneira imediata não é possível e é isso, valeu muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal sem vocês nada disso estaria acontecendo sou fã de vocês e se inscreva no canal porque só assim a gente vai trazer mais vídeos e a gente vai trazer mais conteúdo beijo grande no coração a todos valeu, um abraço e até o próximo vídeo tamo junto, valeu, fui! tchau 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 tchau